É rapaziada, começando mais um vídeo aqui ó, fi, já trocamos óleo, desceu um litro de óleo, o mecânico colocou um litro, desceu um litro, e Shinerai já está nas pistas fi, vamos de marcha, fazer um caminho diferente aí, ó, bateu, pegou, dá um salvinho, é nóis, tamo junto hein, rapaziada, precisou aí mexer em Shinerai, ODG Felipe, certo, ODG Motos, ó, só encostar aqui ó, nessa avenida aqui, é encostar ali fi, o moleque desenrola, certo, desenrolou o motor da Shinerai, ó, tá zero, bateu, pegou, pode encostar e falar que veio pelo Gabriel que vai ter desconto, haha, ó, não se esquece de inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar com os parceiros, e vim com nós minha família, fazer um caminho diferente, que vocês viram aí no vídeo anterior, tinha logo polícia ali, e se pá, vai ter comando, então vou evitar né, não sou besta pra quem passar lá à toa, então vou pelo caminho diferente, se pá não vai pegar até rodovia, haha, calma aí ó, parceiro, vai entrar, entra aí fi, e aqui família, é como se eu estivesse no centro de São Paulo, louco, aqui é, aqui é meio cheio de polícia, vocês não entenderam né, o que eu quis dizer, não esquece de seguir o Instagram, tá do mesmo jeito que tá aí no YouTube, e vamos de marcha, estamos voltando, as ativas aí, hoje é sabadão ainda, e hoje vou gravar uns três vídeos, já tá soltando no meio da semana, mas nunca para, a gente só dá um tempo, vocês sabem né, Shinerai voltou zero, ó, tiozinho virando aí, tudo nosso, nada deles, calma aí ó, nós está amacinhando o motor já, trocamos o primeiro olho, não rodou nem, 150 km, Gabriel tá, como fi, querendo cuidar, entendeu, ó, aqui, tomara que não tenha nada aqui também, e essa carreta aí, vai deixar eu passar, perigoso hein, é o medo, vambora, amaciar o motor da bicha, ele falou que passando o primeiro olho, nós trocando, nós podia já dar uma acelerada a mais, e é o que já estou fazendo, e essa duas escape, aí vocês tomou, ver esse tron das antigonas, aí vocês tomou, segunda-feira, eu vou logo, e voltar lá, para arrumar, o cabo do acelerador, vai trocar a manopla, colocar logo uma de 100, fazer o projetinho, porque igual eu te falei, não dá para mandar uns graus, por causa da manopla, que está soltando, o risco de eu cair, é grande, entendeu, espero que o vídeo, esteja bom, aí você esteja gostando, vamos de marcha, deixa a sua curtida, comenta a ideia de vídeo, aí que eu estou voltando, Gabriel está voltando, vídeo na entrega, eu vou trazer, vídeo não sei o que, eu vou trazer, já tenho em mente, mas manda umas ideias, que eu já vou anotando, só estou anotando, a rodovia que eu falei, nada não vai nem pegar, se ela, sem o motor amaciar, já está desse jeito, imagine quando amaciar, vocês lembram como, que a Chineray era, foguetinho, já vou passar, no Luquinhas, dar um salve nele, aqui é suave, não estou vendo nada aqui, se liga, vou tentar mandar um, subi, subi, porém, naquelas, né, ai ai, Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, meu parceiro. Calma aí. Eita, poxa. Aí é trampo, hein? Cimento. Ó, só um tempinho, calma. Tem que aliviar a roda da frente. Solta o freio. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, que o Gabriel tá aprendendo. Só não pode virar o guidão. Se eu virar o guidão, ela acelera sozinha, igual eu já falei pra vocês. Por isso que eu tô... Tá, poxa, doido. Soltou, tá vendo? Tá perigoso, tá perigoso. Vamos deixar esse negócio pra depois. Gabriel manja ainda. O chineraio é brinquedo. O chineraio é brinquedo. Não lembro. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, meu parceiro. Vê se o motor não tá redondinho. Neutrão. Ó. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? O motor tá redondinho, filho. Do jeito que a chineraio tava antes pra tá agora, filho. Outra moto. Subidona, ó. Segundinha vai embora. Você entendeu? Vocês entenderam aí, né? Vocês entenderam, né? Ah, Gabriel voltou! Uau! Você tá doido. Calma aí, meu parceiro. Vamos passar aqui no post aqui. Dá uma atenção. Tinha que encher o pneu. Do nada. Parar no vídeo. Vou encher o pneu. Você tá ficando cega. Trinta libra. Quero, né? Deixa o pneu que ela tá murcho, filho. Olha lá, tava com vinte e oito. Tava cheio. Chapô. Vinte e três o da frente. Ó, tá. Ó o motorzinho, filé. Deixa eu regular a lenta. Já era. Fih! Gabriel. Para do nada. No meio do vídeo pra fazer. Pra encher o pneu. Sobe calçada. Descalça. Que que é isso, mané? Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. É isso. Trocamos o óleo da Shinerai. Primeiro óleo trocado. É, primeiro óleo. Depois que fez o motor. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E é nóis. Não esquece de se inscrever. Eita doideira. Se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sininho. E compartilhar com os parceiros. Certo? E é nóis. Só um salvinho. Só pra ficar lembrado. Olha a manopla soltando. É nóis. Só um salvinho.